Ainda falando em folia, Camila Oliveira, cadê você? Conta pra gente como é que estão aí os trabalhos relacionados à vistoria dos trios. Ricardo, eu sigo aqui desse estacionamento especial para os trios elétricos, que fica na graça, já pertinho do Circuito Barrondina. E aqui atrás, ó, tem mais um trio todo decorado. Quero mostrar aqui pra vocês. A gente agora há pouco mostrou o da Claudinha. Esse aqui é outro que tá todo trabalhado na onça. Mas esse aqui é do gigante Léo Santana. E claro que o trio também é enorme. Muito decorado, muito bonito. E a gente vai falar agora sobre essa questão das vistorias. Porque não adianta ser só bonito, né? Tem que ser bonito, seguro também. A gente vai conversar aqui com o Paulo Leal, que é presidente da Associação Baiana de Trios Elétricos Independentes. Paulo, nessa época vocês trabalham um monte, né? Bom dia. Muito, muito. Que antes de tudo começar, tem que ter todo um planejamento, segurança. Essa fazer a vistoria das fiscalizações, esse documento de freio de polícia técnica, CREA, DPT. É todo um processo por trás disso, para que garanta a nossa festa não ocorrer nada de improviso, entendeu? E ter total segurança. Com certeza, são milhares de foliões na avenida. Não pode dar nada errado. Esses trios que a gente está vendo aqui, são os trios que já passaram pela vistoria, que está acontecendo no Parque de Exposições aqui em Salvador. Quais são os itens que vocês observam nessa vistoria? Os itens, freio, parte mecânica, motor, freio, segurança do próprio cavalinho, que é travado, com pino rei. Tem a parte toda de corrimão, toda a da vigilância sanitária também, para não jogar dejetos no meio do circuito. Então, é todos os itens conferidos, de toda segurança mesmo, de tudo que pode acontecer durante o carnaval, que não venha prejudicar o folião e não dar insegurança ao folião. Tem trios que vêm de outros estados até? Totalmente. Tem trios que vêm de São Paulo, vêm de Aracaju, vêm de Minas. Tem trio de todos os lugares aqui no nosso carnaval. Você falou aí, Paulo, sobre essa questão da segurança. A gente sabe que muita gente gosta de ir em cima do trio elétrico. Então, tem que ter essa questão da capacidade também, do quanto que suporta, para não botar gente demais? Com certeza. Isso é um grande problema, porque as pessoas não entendem que o trio elétrico, dele tem que ter um limite de 30 pessoas, e aí bandas junto com tudo, às vezes acham que pode botar mais. Isso é uma coisa que a gente vem batendo rigorosamente. Entendeu? Para dar segurança. Porque outro problema é encher o trio de gente. Isso é muito sério. Mas está todo mundo aqui ligado, viu? Obrigada, Paulo. Está aí, Ricardo. Recado para o folião. Está certo. Obrigado, Camila. E também ao nosso entrevistado. Bom dia para vocês. Tchau, 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 tchau.